O Petrovic é um jogador que tem, nesse sistema, com três defesas, até um jogador que se adapta muito bem, jogando no meio, porque é um jogador que sai bem, e é um jogador que conhece a posição de central, com a saída do Tobias para a Inglaterra, praticamente o Petrovic tem sido o jogador que treina sempre como central, portanto já está habituado, já tem conhecimento daquela posição, como também tem conhecimento de jogar como médio, porque tem sido a carreira dele na Sérvia, principalmente, na seleção, se vocês se calhar não sabem, o Petrovic é Internacional Sérvio, já que estamos a falar do Petrovic, eu quando fui buscar o Fedja, os meus olhos, eles jogavam os dois na mesma seleção, e quem jogava era o Petrovic, e depois optei pelo Fedja, mas já conheço o Petrovic há muito tempo e sei qual é o trabalho do Petrovic, que tem passado aqui no Sporting comigo, se calhar não tem jogado tanto como ele gostava, mas é um jogador, não só um grande profissional, mas também tem umas características especiais e adapta-se muito bem nessa ideia de jogo. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.